Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder uma tag e essa eu fui tagueada por uma amiga, Isabelle Lima. Obrigada amiga por ter me tagueado, eu sei que já faz tempo que ela me tagueou e agora que achei um tempinho aqui para responder rapidinho. Então, essa tag tem sete perguntas e é sobre beleza, na verdade é uma brincadeira e vamos lá se divertir. No caso vocês vão divertir com a minha cara, né gente? E é assim, são sete perguntas e eu coloquei a brincadeira aqui dentro. Eu vou sacudir, balançar aqui e vou fazer as perguntas e de acordo com a pergunta eu vou pegar um papelzinho e essa vai ser a maquiagem surpresa. Então, a primeira pergunta é, uma mulher sexy tem sempre lábios bonitos, coloridos e hidratados. Comece a make usando nos lábios... O que é que eu vou passar nos lábios, gente? O que é que eu vou passar nos lábios? Contorno! Não vai dar para vocês verem. Contorno, gente, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. O que saiu no papelzinho. Ai, não vai focar, mas está escrito contorno, eu prometo. Eu separei que o contorno está aqui nessa paleta, tem um blush, o iluminador e o contorno. Ai, vamos passar contorno nos lábios. Vai ficar um nude, né? Minha boca. É, até que não foi tão mal, né, gente? Ai, agora eu tiro o papelzinho aqui. A segunda pergunta. Para uma carinha de saudável, dê uma pincelada na bochecha com... Oh, my gosh! Base! Ai, gente, que pena que não está focando. Eu não sei ainda mexer com essa câmera, mas base! Eu peguei... Gente, não acredito que eu não peguei a minha base. Eu vou pegar rapidinho. Eu vou pegar rapidinho. Esqueci. A base. Essa aqui é o que eu uso da Revlon. Color Stay. Então, para uma carinha de saudável, dê pinceladas na bochecha com base. Eu vou colocar aqui na mão. E dou umas pinceladas na bochecha. Esse bochechão meu. O meu blush. Gente, eu saio daqui uma palhaça. Meu blush nude. Tá saindo tudo nude, por enquanto. Pergunta número 3. Agora é a hora de arrasar. Retire um papel e descubra que produtinho será usado nas pálpebras. Oh, Deus me ajuda. Nas pálpebras... Corretivo! Corretivo nas pálpebras. Esse aqui é o meu da NYX. Gente, vou sair daqui o que? Uma lúmia. Tô toda branca, toda nude. Ai, ai. Quatro. Tenha sobrancelhas de diva. Não esqueça de retocar a sobrancelha utilizando um dos seus produtinhos surpresas, que é... Agora o quatro, né? Agora que é o quatro. Pó. Eu vou passar pó na sobrancelha, gente. Meu pó. Da MAC. MAC é o MAC. Como que eu vou passar esse pó na sobrancelha? Tinha que ser um pincel pequeno. Gente, não tem sobrancelha mais. Vou pegar esse outro pincel aqui. Oh my gosh. Saiu a múmia, literalmente. Pronto. Agora número cinco. Nada pior que sair com olheiras. Cubra as olheiras com um produtinho mágico surpresa, que é... Gente... Que medo. Pera, pera. Deixa eu balançar. Só falta ser um rímel. Batum. Gente, batum nos olheiras. Mas eu não acredito. Oh my goodness. Gente... Tô pensando que eu me der um soco na cara. Tô horrível. Número seis. Escolha o produto... Escolha o próximo produtinho para afinar o nariz e fazer contorno no rosto. O que é que eu vou passar no nariz e no contorno? Rímel. Rímel. Gente, eu não acredito nisso. Oh my goodness. Ai, gente. Vamos afinar o nariz com o rímel. Costuma afinar assim, ó. Aqueles lá que o meu nariz é... Let it go. E o contorno. Gente... Não dá nem pra... Não dá pra misturar. Não dá nem pra misturar. Ai, gente. Que horror. Ai. Número sete. Gente, eu coloquei mais um aqui. Mas foi errado. Era seis produtinhos. Mas o que saiu foi isso aqui, ó. Puxou na caveira. Deram um soco, sei lá. Sete. Agora a brincadeira ficou melhor. Indique quatro amigas para gravar essa tag. Hahahaha. Agora sim. Minha vez. Eu vou taguear as meninas lá do grupo, do WhatsApp. Que a gente conversa todos os dias. Trocamos ideias de mães, de mulher. Eu vou taguear primeiro. A Lizzy. Lizzy Anne Freitas. Eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição abaixo. Pra vocês depois conferirem o vídeo delas. Espero que elas aceitem esse desafio. Tem que aceitar. A Lizzy Anne. A Pan Cavalcante. Ó o dedo. A Remonteiro. E a Leia. Justo Leia Nascimento. Eu vou taguear elas aqui. Depois se elas responderem. Elas vão taguear mais quatro amigas. Então... Espero meninas que vocês aceitem o desafio. Que eu também quero curtir com a cara de vocês. Porque olha só a minha situação. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal. Pra ajudar a gente na divulgação. E vocês receberem mais vídeos. E assim eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos. E me dão uma força. Ok? Um beijo. E quem quiser pode responder também essa tag. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.